Deixar uma gorjeta de 400 dólares para uma garçonete. O que fizeram em seguida vai surpreendê-lo. Quem já trabalhou em um restaurante ou café sabe que uma gorjeta não é dada como certa. Algumas pessoas não deixam nada pelo serviço que receberam, mas por outro lado, algumas pessoas deixam uma gorjeta muito além do que se poderia ter sonhado. Kyla Shandara Foi o que aconteceu com Kyla Shandara, que como garçonete no Havaí, recebeu uma gorjeta de 400 dólares de um casal australiano. Mas isso não é tudo porque o que esse casal fez em seguida vai surpreendê-lo. Então, assista ao vídeo para saber mais. Kyla não é nativa do Havaí. Ela cresceu em Santa Rosa, Califórnia. Aos 21 anos, ela decidiu se mudar para o Havaí para continuar seus estudos. Ela se matriculou na faculdade na ilha de Waikiki e começou bem seus estudos. Infelizmente, as coisas não saíram como ela esperava. As mensalidades eram muito altas e ela também tinha julgado mal o custo de vida na ilha. O aluguel do quarto e a comida eram caras. No geral, ela não conseguia pagar as despesas e para não se endividar completamente, Kyla tomou a difícil decisão de abandonar temporariamente a escola. Foi muito difícil para ela porque ela realmente queria continuar seus estudos. Ela sabia que, com o diploma, ter uma chance muito melhor no mundo e era seu grande sonho terminar seus estudos com sucesso. Ela prometeu voltar para a escola assim que economizasse dinheiro suficiente para pagar suas dívidas acumuladas e pagar o resto da mensalidade. Para isso, Kyla teve que aceitar dois empregos. Agora que ela não estava mais indo para a escola, ela tinha tempo extra para trabalhar. E ela foi recrutada como garçonete em um café chamado Cheesecake Factory, num restaurante chamado Noi Thai Cuisine. Ela trabalhou longas horas, com semanas de até 80 horas, o que é basicamente dois empregos normais em tempo integral. Ela queria aproveitar ao máximo seu tempo, trabalhar duro e economizar o máximo possível. Foi no restaurante tailandês que a coisa mais incrível aconteceu, algo que Kyla nunca sonhou. Era uma noite normal no trabalho e Kyla tinha sido designada para uma mesa ocupada por um casal australiano e sua filha de 10 anos. Eles tinham pedido um jantar tailandês completo, com vários pratos e uma série de bebidas. Eles estavam passando um bom tempo no restaurante. Eram pessoas amigáveis e Kyla, que é social, rapidamente começou a falar com eles. Quando perguntaram de onde ela veio, ela disse-lhes que não era do Havaí, mas que tinha crescido na Califórnia. Eles então perguntaram por que ela havia se mudado para o Havaí e Kyla honestamente disse-lhes que era para estudar, mas que ela não estava estudando no momento. Ela disse-lhes que a vida na ilha era bastante difícil financeiramente e que tinha decidido trabalhar por um tempo para economizar dinheiro suficiente e voltar para a escola. Ela estava determinada a se formar e realizar seus sonhos. Eles então falaram sobre outras coisas. Kyla simpatizou com o casal e sentiu uma conexão com eles. Apesar da conexão que sentia, ela não podia esperar o que aconteceu a seguir, porque depois que ela trouxe a conta para os assolianos e recebeu dinheiro de volta no final da noite, ela ficou sem palavras. O valor total da conta era de 200 dólares, ou cerca de 160 euros, mas a gorjeta que foi adicionada foi de 400 dólares, ou 320 euros. Foi uma soma enorme, até 200% da conta original. Kyla nunca tinha recebido esse tipo de gorjeta antes. O casal, entretanto, tinha deixado o restaurante. Kyla rapidamente correu pela rua, mas não conseguiu encontrá-los para agradecê-los. Mas ela realmente queria fazer isso, e felizmente ela se lembrou do hotel em que o casal tinha dito que eles estavam hospedados. No final de seu serviço, Kyla escreveu uma carta de agradecimento que ela deixou na recepção do hotel. Ela não achou que ia ouvir deles depois disso, mas ela estava pelo menos feliz por ter sido capaz de dizer obrigado a eles. O dinheiro foi direto para o cofrinho dela, e ela estava cada vez mais perto do sonho de voltar para a escola. Na noite seguinte, o casal voltou ao restaurante tailandês. Kyla estava trabalhando lá como de costume, e ela ficou surpresa ao vê-los novamente. Eles queriam voltar para jantar? Ela estava feliz em vê-los novamente, porque ela poderia agradecê-los pessoalmente pela generosa gorjeta que lhe deram. Mas antes que ela pudesse dizer-lhes alguma coisa, o casal disse que queriam dar mais um pouco de ajuda. Eles queriam dar-lhe 10 mil dólares para pagar a mensalidade e voltar para a escola. Kyla ficou completamente atordoada. O que eles queriam? 10 mil dólares equivalem a mais de 8 mil euros. Foi mais do que generoso e Kyla não sabia o que dizer. Sua primeira reação foi recusar o dinheiro. Era muito, era muito bom. Ela realmente não podia aceitar. Mas o casal não queria ouvir nada. Eles insistiram que Kyla aceitasse seu presente. Disseram-lhe que, ao aceitar, ela estaria fazendo-lhes um favor. Eles queriam vê-la ter sucesso na vida. Kyla estava emocionada. Tudo era tão irreal. Ela queria andar em círculos na rua porque estava tão feliz. Kyla prometeu a eles com todo o seu coração que ela faria bom uso desse dinheiro. Ela voltaria para a escola e faria tudo o que podia para se formar o mais brilhantemente possível. Kyla perguntou ao casal australiano como ela poderia agradecê-los. Disseram-lhe que ela poderia fazer isso dando o melhor, sonhando grande e perseguindo seus objetivos. Kyla é naturalmente muito grata a eles. Ao compartilhar sua história nas redes sociais, ela espera inspirar outras pessoas também. Além do apoio financeiro que recebeu do casal, ela também aprendeu uma lição muito importante com eles. Eles realmente mudaram minha vida, não só financeiramente, mas também na maneira como eu vejo as coisas. São as pessoas mais bonitas e gentis que já conheci e eu as admiro muito. Mal posso esperar para que eles me vejam formando. Diz Kyla. Ela não queria mais nada agora do que deixar essas pessoas maravilhosas e orgulhosas. Ela voltou para a escola e estudou artes liberais e gestão de negócios e tentava ser uma versão melhor de si mesma a cada dia. O casal, que preferiu permanecer anônimo, planejava manter contato com Kyla e continuar a encorajá-la. Se necessário, eles novamente forneceriam assistência financeira apenas até Kyla terminar seus estudos. Eles querem estar presentes na cerimônia de formatura. Será um momento maravilhoso, eu acho. Kelsey A propósito, Kyla não era a única garçonete para quem algo tão mágico aconteceu. No Reddit, uma garota chamada Kelsey disse em 2019 que também havia recebido a gorjeta mais incrível. Kelsey trabalhava à noite em um bar e uma noite ela viu um idoso sentado em uma mesa. O homem estava sozinho e quando ela tomou o pedido, ela descobriu que ele era surdo. Kelsey era fluente em linguagem de sinais, então ela não tinha problemas com isso. Ela trabalhava como um intérprete de linguagem de sinais, além de seu trabalho no bar e sabia exatamente como os surdos às vezes se sentem solitários. Ela até fez mais, porque além de ter certeza de que o homem recebeu seu pedido rapidamente, ela ficou em sua mesa por um longo tempo para conversar com ele em linguagem de sinais. O homem estava visivelmente satisfeito com essa atenção e fez sua noite um pouco menos solitária. O surdo provavelmente era grato a ela, mas se você acha que foi ele que lhe deu a gorjeta enorme, então você está errado. Ele teve que dar-lhe uma boa gorjeta, mas o presente real veio de uma mesa um pouco mais longe. A boa ação de Kelsey não passou despercebida por um número de pessoas sentadas em outra mesa. Kelsey também o serviu e quando ela pegou a conta no final da noite, ela não podia acreditar. Essas pessoas a viram conversando com um homem surdo e solitário e acharam extraordinário o que ela tinha feito. Então eles queriam fazer algo em troca e lhe deixar uma gorjeta de mais de 80 euros. E isso não foi tudo, porque além do dinheiro, eles também deixaram uma mensagem para Kelsey que dizia Obrigado pela ação que você tomou, certamente faz a diferença. Boa sorte terminando seus estudos. Como Kyla, Kelsey não tinha visto absolutamente nada vindo. Claro, ela não tinha feito isso pelo dinheiro, mas simplesmente por bondade. Ela era extremamente grata a essas pessoas. Ela certamente usaria esse dinheiro sabiamente. Ela compartilhou a história com uma foto do recibo no Reddit onde a encontramos. Você já recebeu um presente completamente inesperado ou uma gorjeta generosa? Conte pra gente nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Então, até breve para um novo vídeo. Tchau. Tchau.